Ah, Drico, você é sim patrocinado pela Corsair, cara. Quantos produtos da Corsair você tem aí? Impossível você não ser patrocinado, velho. Para de mentir. Será que eu sou patrocinado ou não? Sejam bem-vindos ao Drico Tech, o seu canal de tecnologia. Eu sou o Drico Souza. E hoje eu estou inaugurando um novo quadro, que é o meu Setup Gamer. Nesse quadro eu vou estar postando todos os upgrades que eu vou fazer no meu setup. Seja uma placa-mãe, um processador, um monitor, qualquer coisa que eu acrescentar aqui ao meu setup, esse meu ambiente aqui, que é o meu estúdio e a minha sala de jogos. Então eu trouxe alguns produtos aqui que eu acabei ganhando e acabei adquirindo. Os produtos que estão aqui foram produtos que eu ganhei. E os produtos que estão aqui foram produtos que eu acabei pegando para mim. Esses produtos aqui foram produtos que chegou na distribuidora e deve estar chegando em breve aí no mercado brasileiro, que é o Watercooler Hidroceres, o HCI RGB Platinum Special Edition. Ele é na cor branca. Vai sair um review sobre esse teclado, ou sobre esse Watercooler. Tem aqui o Lighting Node Pro. Todos esses produtos aqui vão sair review. Podem ficar tranquilos. Se vocês quiserem ver, já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Então temos aqui o Lighting Node Pro, que é a fita RGB, que vem com o Lighting Node Pro. Temos aqui o kit também de as fitas RGB, uma expansão das fitas RGB. E tem um Commander, que é um dispositivo que ajuda a controlar mais dispositivos da Corsair. Do lado de cá, são produtos que eu ganhei. E aí vem a pergunta, você é patrocinado pela Corsair? Não. Eu não sou patrocinado pela Corsair. O que acontece é que, por meu pai ter uma distribuidora de informática, ele tem amizade com muita gente. Não só da Corsair, mas HyperX, Gigabyte, Asus, SteelSeries, Patriot e diversas outras marcas. AMD, um monte, um monte de marca. E eu acabo conhecendo muita gente nesse meio. E o pessoal, por saber que eu tenho um canal, que eu faço vídeo, eles às vezes disponibilizam algum produto, mas não é nada contratual. Não existe contrato, não existe nada formal. Certo? A Asus já me chamou para poder ir estar no estúdio dela, em São Paulo, para poder estar gravando vídeo. Várias coisas que acontecem. E aí, meu pai estava na Califórnia para um evento da AMD e a Corsair encontrou o pessoal da Corsair e a Corsair disponibilizou esses produtos. Esses dois produtos aqui ainda não chegaram no mercado brasileiro e não tem previsão de chegar. Então temos aqui outro watercooler, um H150i, um watercooler de 360mm. Temos aqui o M65 RGB Elite, um mouse que eu vou estar fazendo review. Tem um K83, um teclado wireless com um mousezinho aqui. Vou estar fazendo review também, como eu já falei. É um teclado mais para você usar aí, você está no seu sofá, jogando no PC e aí você, do sofá, você controla tudo. E temos um K95 RGB. O único que eu não vou fazer review, porque eu já fiz, que só você clicar aqui em cima, que você vai para o vídeo, é o Arpum RGB, um mouse gamer. Eu já estou usando no meu setup um mouse muito bom, com a ergonomia muito boa. E é isso, galera. Eu não sou patrocinado por nenhum fabricante, nenhum fabricante mesmo. O que acontece é que eu tenho amizade com a maioria deles, muitas pessoas, muita gente, muita gente mesmo. E muitas coisas eu ganho por causa disso. Às vezes também o pessoal dá alguns produtos a meu pai, para meu pai poder testar e ele poder comprar. Então algumas coisas eu acabo ficando. Então, não sou patrocinado. Sejam bem-vindos ao novo quadro. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Eu sou o Drico Souza. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e seguir a página no Instagram do Drico Tech. Se ficou alguma dúvida, basta você deixar nos comentários, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu.